Estamos aqui com Rafael Cordeiro, Head Coach da preparação do Vanderlei Silva para a luta contra o Rich Franklin no UFC 147. Rafael, fala para a gente a respeito da preparação e expectativa de vocês para a luta. A gente está muito motivado para isso, o Vanderlei está querendo lutar aqui há muitos anos, aquele sonho de lutar aqui no Brasil, acho que a grande oportunidade para o povo brasileiro está acompanhando a estrela que fez muito para esse esporte. Está certo. O que muda com a troca de adversários? Saiba eu fora, entra o Rich Franklin, os dois são canhotos, os dois são trocadores, mas assim, indo no detalhe, uma mudança de característica. Os dois são canhoteiros, o Vanderlei está preparado para lutar com canhotos, continua o mesmo treinamento, o cara é striker, o Rich Franklin é striker, o Vanderlei está vindo várias batalhas com striker, a expectativa é a melhor possível. O treinamento se manteve em cima de um atleta ou canhoteiro, e vão que vão. Está certo. O próximo grande evento do UFC é o UFC 148, o Anderson Silva e o Charles Sonnen. Fala para a gente aí como você vê essa luta. Eu acredito que o Anderson vai, dessa vez, ir no coaching mais rápido, acho que essa luta não passa no segundo round, pela qualidade técnica dos dois lutadores, acredito que o Anderson vai superar com certeza. O Anderson está envolvido aí no Imbrogli com o Rodimar, ser um cara que fez parte disso aí. Eu não tenho nada a falar sobre isso. Não tenho nada a falar sobre isso. Tá bom. Deixa um recado final aí para os seus fãs, cara. Obrigado a todos pelo apoio, sempre pela expectativa no grande show. Fazia quatro anos que não via para o Brasil, moro nos Estados Unidos há quase cinco anos, e estou muito feliz de estar aqui revendo todos os amigos e mostrar o show brasileiro lá para todo mundo. Obrigado.